Estou bem, recuperado da minha lesão e espero poder ajudar o Botafogo. Francis, boa tarde. Nesse período que você ficou fora, você jogou muito pouco a Série D, né? Foram, acho que não deu nem 20 minutos. Não deu nem um jogo, né? Foi contra a Ponta Redonda e um pouquinho contra a equipe do Mogi Mirim. Não deu nem um jogo. Enfim, como é que você viu, você não participou do primeiro jogo também por conta de uma lesão no joelho que você estava se recuperando, né? Como é que você, acompanhando de fora, vê esse time do Botafogo que hoje é o líder desse grupo e você olhando o sistema de jogo do Rodrigo com o Edno, com algumas peças chegando o Rondinelli? Enfim, você já vê você nesse esquema tático do Rodrigo? Como é que você imagina aí a gente já projetando a sua volta nesse jogo contra a equipe do Ipiranga? Por mais que tenha mudado as peças, que iniciou a competição jogando com Pituca, não mudou a forma de jogo. Então isso daí é bom para quem entra, porque a equipe tem um padrão e as peças que vão entrando, ela tem que seguir esse padrão. Então acaba por ser um pouco mais fácil de a gente se adaptar ao estilo do jogo e a forma como o Rodrigo gosta que a equipe jogue. Então eu acredito que eu não vou ter dificuldade para estar conquistando meu espaço novamente em relação à forma de jogo, né? Lógico que eu vou ter que brigar com meus companheiros por um espaço. É o que eu vou fazer a partir de agora que eu já voltei a treinar e espero, como falei, poder estar ajudando da melhor maneira possível. Prâncio, queria que você falasse... Boa tarde, né? Boa tarde. Queria que você falasse sobre o que você viveu lá em Volta Redonda quando fraturou o dedo e o que você viveu no treino de ontem quando você achou que tinha refraturado mesmo o dedo. Então, cara, é meio difícil. Todo jogador quando sofre uma lesão e tem que ficar um período afastado, ele sabe que ele está perdendo muita coisa. Eu perdi praticamente o primeiro turno todo, né? Da competição. E ontem no treino, no finalzinho do treino, quando eu tive um contato ali no meu pé, e senti uma dor que foi maior do que é no dia que eu tinha quebrado. Então, é bem complicado. Eu fiquei bastante assustado porque eu fiquei cerca de 40 dias parado, cara. Então, você pensar que você vai ter que ficar mais 40 dias parado é complicado, bastante complicado. Mas, graças a Deus, eu fiz o exame. Então, foi só um susto, só a pancada ali. Me explicaram que eu fraturei. Então, existe uma recuperação, um processo de recuperação, onde se formou um calo ósseo. E me falaram que esse calo ósseo vai permanecer uma dor durante um período. Então, eu já estou bem ciente do que vai acontecer, porque há contato, bato na bola. Então, eu tenho que me adaptar o mais rápido possível com essa pequena dor que eu sinto, para que daqui a um tempo essa dor vai sumir. Então, acredito que vai dar tudo certo e que eu vou poder ajudar o Botafogo. Ainda em cima disso que você falou, essa questão do calo que se formou, a gente sabe que o jogador depende muito do pé dele. Tudo que ele faz em campo sai dos pés. Como é que faz para você ter a confiança em querer fazer uma jogada mais aguda, sabendo que você tem aí esse medo de ter mais uma fratura, de ter essa dor? Como é que fica a sua cabeça em relação a isso, ao fazer uma jogada dentro de campo, que precise um pouco mais de força, um pouco mais de explosão, sabendo que você tem esse problema? Aos poucos a gente vai se soltando, até porque eu trabalho em cima disso. A gente estava fazendo um trabalho na fisioterapia junto do Marcelo Nicoletti, em cima da minha lesão, em cima da dor, fazendo movimentações. Até por isso que eles me liberaram para estar treinando, porque viram que eu já estou apto a fazer isso. Então, se eu precisar fazer algum tipo de jogada aguda, como você perguntou, vou estar apto a fazer, sem dúvidas algumas. Bom, e a pergunta, né? Vai viajar? Aí cabe o treinador responder. Sim, mas clinicamente por você? Clinicamente eu já estou liberado para poder viajar. Para fechar, você vai viajar e também você vai encontrar lá, pelo que a gente tem observado, um clima muito frio aqui, está frio, e todo mundo sabe que quando tem uma dorzinha assim, o frio piora e muito. E você, na Série C do ano passado, você já não estava aqui, você já tinha ido embora, mas alguns companheiros aqui sabem que o campo do Ipiranga é um campo pesado, é um campo grande, e o frio ainda vai jogar aí com vocês, essa partida contra a equipe do Ipiranga. Como é que é para fugir dessas adversidades, além da equipe adversária, que vai querer o resultado, até porque a classificação está todo mundo embolado? É, mas nós temos que... nós somos profissionais, né? Então, a gente tem que estar sempre do futebol, onde a gente joga em diversos lugares, então a gente tem que estar sempre se adaptando o mais rápido possível, e eu acredito que isso aí não vai influenciar na nossa partida, até porque a gente tem um padrão, e a gente vai tentar impor esse padrão de jogo, a gente vai para lá para conquistar pontos, e acredito que isso não irá nos causar grandes dificuldades em relação à parte climática, campo pesado. No Paulistão a gente já pegou vários tipos de gramados, temperaturas diferentes, então acredito que a gente vai conseguir impor o nosso futebol lá. E aí E aí E aí E aí